Boa tarde meus amigos, tudo bom com vocês? Vou apresentar hoje aqui a mais nova tecnologia da Star, o Imperador 4000 4000 litros, hoje nós estamos aqui com o Cristiano o nosso técnico aí, gente fina pra caramba, vai falar um pouco pra nós dessa máquina aí Cristiano, conta pra nós aí, quais são as características desse Imperador 4000 Hoje esse Imperador 4000, hoje nós estamos numa máquina bem robusta, gabine muito espaçosa Gabine é gigante Uma máquina bem sofisticada, com muita tecnologia Hoje essa máquina aqui a gente tem a parte do sob e desce, que é uma parte primordial aí pra uma aplicação a mais no milho, que ele consegue andar mais aí no milho, mais alto De 1,60 pra 2 metros o levante dela, o sobe e desce 1,60 sem levante e 2 metros com levante Isso aí Aí essa máquina tem umas característicaszinhas, a gente vem com motor câmbio 260 cavalos Forte A gente vem com sistema de ido eletrônico, com velocidade, auto ido eletrônico, velocidade do cruise control automático Bacana A gente tem uma avança de dois em dois, aplicação nossa hoje aí até 35 km por hora hoje aí a gente tem no volto trabalho E velocidade aí até 55 km por hora Meu Deus, essa máquina faz um servição então Aí essa máquina também a gente tem giro traseiro Que é pra dar menos amassamento na lavoura né E outra Desligamento pico a pico Certo Dupla linha Máquina top no mercado hoje aí Controlador topzera 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 Câmera traseira Vou mostrar a câmera pra vocês aí pessoal Câmera traseira pra gente visualizar a aplicação da barrinha traseira Como a gente não tem uma visão Os caras pensaram em colocar uma câmera aí De alta resolução Câmera boa Parte de barras É... As barras são centrais né A barra centrais Isso é um ponto positivo que tem maior poder de cauda no alvo né Isso é bem bacana de se falar É... Parte de uma estabilidade melhor no centro né Aham E a gente tem o auto open Que é uma abertura automática E quando botar uma barra abre automática e fecha automática Então o operador tem uma facilidade melhor de trabalhar com essa máquina Certo Interessante Então pessoal viram aí ó Muitas características aí pra vocês aí Que estão querendo comprar o Imperador 4000 Ou até mesmo pra quem gosta de tecnologia Eu vejo bastante gente comentando aí a respeito de... De máquinas tecnológicas E é isso aí Hoje vocês viram um pouquinho do Imperador 4000 aí Deixe seu like Desde já E... Bora... 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 Vou mostrar pra vocês Na prática Essa máquina fazendo o sobe e desce Eu vou descer da máquina aqui E o Cristiano vai fazer o sobe e desce pra nós Beleza? Só um minutinho aí pessoal Vamos descer aqui cara Olha a altura dessa máquina Pra quem gosta aí de... Olha só As características dela em LED Agora o Cristiano vai subir pra nós esse equipamento aí Acabou de chegar Zero Fresquinho Olha o sobe e desce Olha o sobe e desce Cara Vejam ó Pessoal Eu vou passar aqui ó Embaixo dela ó É uma máquina ó Eu tenho dois metros de altura quase E é uma máquina Olha o giro traseiro dela ó Olha o giro nas quatro Pessoal É uma máquina linda E é isso aí ó Acabamos de passar em cima do equipamento Embaixo do equipamento É uma máquina com giro traseiro ó O Cristiano de lá de dentro tá conseguindo me ver ali ó Através daquela câmera Olha o giro traseiro Olha aqui ó Esse aí é o Imperador 4000 da Estara Gostaram? Deixe um like Compartilhe com seus amigos Manda no WhatsApp aí pra toda a galera Compartilha nos grupos E é isso aí Imperador 4000 Dá uma buzinadinha aí pra nós Cristiano Uma buzinadinha É isso aí ó O pessoal lá da Estara tá acelerando também Show de bola Grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima